Um motociclista ficou gravemente ferido ao bater em um caminhão na avenida Jerônimo Gonçalves, no centro de Ribeirão Preto. Segundo testemunhas que passavam pelo local, a vítima desviou de um veículo e colidiu na traseira da carreta que estava parada. O corpo de bombeiros e o SAMU foram acionados e a vítima foi socorrida até a unidade de emergência do Hospital das Clínicas.